16, 17 e 18 Ainda tem outras dúvidas Não neste aviso A mim me encontrei confusivas Ainda confiaram a minha voz Aleluia Então A verá o meu fã E o meu paixão Isso O Pai me ama Aleluia Porque eu dou a minha vida Para a reação Ninguém ativa de mim Pelo contrário Eu espontaneamente Adoro Tenho autoridade para entregar E também para Renavê-la Este mandato Recebi de meu pai Amém Obrigado a Deus por estar aqui Obrigado a Deus Será Que você tem motivos Para desistir Para desistir Será Que você tem motivos Para desistir É o tema Da mensagem de hoje Bem Amém Amados e irmãos Eu falava No momento que eu estive Louvando Não sei o que o outro Louvando Se eu comecei a cantar Eu falava No meu currículo Da vida Sobre A história A história De nossos livros É como um livro Um livro Que nós não sabemos Exatamente Quantas páginas Seremos escritas Nós Não sabemos Quando esse livro Vai se mudar Porém Nós Que estamos aqui Nós Precisamos Como falava No meu passado Viver Pela fé E olhando Para vocês Nessa manhã Olhando Para mim mesmo Nesse Tema Que Deus Me permite Falar para vocês Eu quero Te convidar A olhar Um pouquinho Para a sua história E aqui Eu vejo Alguns Que estão começando Ainda bem Com o teatro E o tio Estava falando Do papai Com o neto Agora São Fávidos Da vida Que nós Não compreendemos Muito bem As coisas Mas é um capítulo Da vida Ou são Capítulos Da vida Eu atendi Um convívio Alguns anos Atrás Hoje Que a sua vida Já é falecida Está Acordando Dia da Resurdição E mesmo Sendo Tão Vale Como Deus Me permitiu Estar Nessa função Pastoral E essa Obrega Tinha Lá dentro Do coração Dela Uma inquietação E essa Inquietação Era trazer Desde que Ela tomou Ciência Sobre a vida Ela apareceu Com aproximadamente Cinquenta E seis Anos Se eu estivesse Porém Guarde isso Quando eu Conversei Com o resto Com ele Eu tinha Uns Quarenta Quarenta Cinco Por aí Aproximadamente E foi o momento Talvez O mais Inexperável Que alguém Pivesse conversar Com o pastor Peça Atenção Nós Estávamos Com o mundo Em um Velário E a Cedade Ou a Carência Cedade É uma Vida Tanta Que ela Quis Conversar Com E eu Quisei Conversar Com Eu estou Mostrando Essa História Por quê Preça Atenção Essa Movelha Já Madura Delicidade Ela Tinha Identificação Na Alma Pois No Certo Capítulo Da Vida Dela Para Ela Era um Capítulo Incompleto Era um Capítulo Que ela Não Entendia Pois Ela Olhava Para A Pai Dizia Para Mim Eu Não Conheço Meu Pai Eu Não Sei Quem É Meu Pai Eu Não Conheci Meu Pai Na Pinte Daquela O Rei Isso Era Mais Vindo Que Tinha No Coração Nela E Em Meio A Conversa Dessa Dela Cabe Deus Conhece Você Assim E Assim E Mais Assim Em Todas As E A Sua História Está Nas Mãos De Ele Está Cuidando De Você E Se Você Olhar Para Tudo Você Vai Ver Que Deus Vai Para Nossas Histórias É Outro Caminho Sorri E Eu Estou Resolvido Para Vocês E Diz Obrigado Pastor Eu Entendi Em Outras Paradas Ela Entendeu Que Não Era Tão Importante Ela Entender Aquele Capítulo Mas Era Interessante Ela Continuar A Escrita Da Vida Era Importante É Não Desistir Por A Vem Num Ponto Na Vida Que Acabou Nossas Amados Eu Não Sei Como Estava Escrita Mas Com Certeza Eu Tenho Os Meus Cabelos Você Tem Seus Cabelos Com Certeza Você Tem Cabelos Até Hoje Você Sorriu E Sorriu De Mais Mas Tem Cabelos Na Sua Vida Que Você Chorou E Chorou De Morais Têm capítulos Da Sua Vida Que O Senhor Não Passou História E Começou A Diz Que A Vida Não Tem Sentido Mas Por favor Quando Passou A Certeza Que Nós É Você Vê Jesus Dizendo Olha Eu A Trio Outras Ou Vê Aí É Necessário Você E Eu Pararmos No Vim E Entendemos O que Ele Tava Falando Ele Tinha Algumas Ovelhas Naquele Período Mas Ele Olhava Para Ovelhas E Caindo Na Período E Vê Sabe Que Ele Estava Falando Ele Estava De Você Ele Estava De Ele Estava Falando De Nós Estava De Pessoas Caindo Ele Iam De Crer Em Tem Pessoas Que No Capítulo Da Vida Não Capítulo Da Vida Pessoal Mas No Capítulo Grande De Toda História Do Próprio Deus Que Conhece O Amanhã Estaria Trabalhando Para Fazer A Orada De Vida E 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 Aleluia Jesus De Pessoa Que Preste Atenção Deus Não Há Um Capítulo Na Sua História Que Está Fora Das Mãos De Deus Eu Não Estou Dizendo A Você Que Tudo Que Você Viveu É Propósito De Deus Mas Estou Dizendo Que Tudo Que Você Viveu Deus Capagou Deus Abriu Deus Abriu Deus Não Desistiu De Deus Mas Como Você Olha Para História De Hoje Você Tem Muitas Pessoas Desistindo E Tem Pessoas Desistindo Da Briga Pessoas Desistindo Da Domínia Pessoas Desistindo De Deus E Quando Essas Pessoas Começam A Desistir De Deus E Eu Estou Sujeito A Isso Você Está Sujeito A Isso Então Presta Muita Atenção Essas Essas Acontecem Quando Você Começa A Tentar Entender Os Capítulos Não Entenda Os Capítulos Viva Cada Capítulo Sabendo Que Deus Está Controlando O Capítulo Agora E Já Tem Capítulo De A Melhor As Mãs Pelo Entenda Isso Não Há nada De Supendo A Deus Mas Hoje Vamos A Pensar Um Pelo Qual O Seu Valor Viva Irmão Por Viva Já Estava Um Tarde Você Conhece O Sistema Eu Transmiti A Palavra Eu Trevi Muito Texto Aqui Hoje Mas Vamos Pensar Qual É O Seu Valor Por Que Deus Investiu Tanto Em Você Por Que Deus Investiu Tanto Em Nós Quando Você Existe Aqui Jesus Dizendo A Minha Vida Mentira A Minha Vida Eu Vou Espontaneamente Por Que Jesus Escolheu Espontaneamente O Vercê-se Em Sacrifício Por Você Talvez Teus Pais Não Te Dão Valor Talvez O Teu Ponte Não Te Dá Valor Talvez O Teu Teu Órgico Não Te Dá Valor Talvez Dentro Da Convivência Religiosa Pastores Pais Não Te Jamais Valerá Com Você Teu Jamais Valerá Com Você Portanto Como você olha Para a vida Sagrada Nosso Vimento Lucas Por favor Como você olha Para os Lucas Amém Capítulo 22 Lucas Capítulo 22 Amém Eu vou ler os versículos Trinta E nove E saindo Ele Saindo Foi Um Para o Monte Das Dois E os Reciclos O Acompanhavam Chegando Ao Lugar Descubrido Jesus Descubrido Orar Para que Não Entres Em Tentação Ele Por Sua Veio Se Abaixou Se Perdiu Um Tiro Pedra E De Juízo Por A Dizendo Pai Se Queres Passa De Minha De Casa Contudo Não Se Faça A Minha Voluntar E Sim A Tua Então Me Apareceu Um Anjo Céu Que Eu Confortar Ele Estando Em Agonia Orava Mais Intensamente E Aconteceu Que O Seu Suor Se Tornou Como Outras De Saí Caindo Sobre A Terra Eu Não Sei Se Você Já Teve Um Momento Que Você Se Ou Demais Por Por Questões Biológicas As Pessoas Transpiram Mais E Outras Transpiram Menos Mas Esse texto Não De Um Suor Como É De Um Suor Produzido Por Uma Profunda Angústia Que Diz A Sobre Esse Suor Se Sobrou Em Outro Exemplo Sempre Especial A Certeza Que Esse Não É Um Estado Índio Que Não Tem Palavras Para Se Explicar Com Facilidade A Angústia Que Jesus Sofreu Foi Por Por Caso De Por Por Caus De Você Por Caus Dos Me Especados Foi Caus Dos Novos Especados Aí Você De Esse Se Se Olhando Para João No Capítulo 10 Ele Diz Assim Olha Tiago Eu Vou Parabéns E A Minha Vida Para Você Só Que Quando Você Olha Uma Parada Voltar E Dô Isso Contunanhamente Ele Não Está Dizendo Que Isso Foi Quarto Ele Não Está Dizendo Que Foi Tão Sim Assim Ele Está Dizendo Tiago Eu Morrer Por Você Mas Desse Interim Está Dizendo Tiago Eu Sofri Por Você Eu Não Desistir Por Você Eu Continuei E Dizendo Mais Difícil Da Minha 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 Tiago Eu Me Troquei Os Braços Do Pai E Pai Passa As Tão Tua Voltada Mas Qual É A Voltada Do Pai Que O Filho Se Ofressa Não Amante Se Se Me Rescantar Se Se Me Rescantar O Pai Rescantar Você A Voltada Do Pai Escrever Uma Novo Capítulo Da História Para Atenção Chega o momento Que Você Precisa Dar A Escritura Da Sua Vida Nas Mãos De O Deus O Que Significa Isso Que Você Não Vai Ter Participação Nenhuma Você Vai Ter Participação Mas Você Tem Que Se Entregar Nós Temos Entregar Nesse Pão De Deus Chega Uma Hora Que Ela Usa As Sua Peita E Iam Cheio As De Se De Mais Menos Como A Rendimento Eu Tenho Certeza Que Alguns De Vocês Que Dessem Aqui A Vem Fala Lila Senhor Olha Eu Pensei De Existir Mas Eu Pensei Existir Só De Deus Eu Pensei Em Existir De Tudo E Eu Tenho Certeza Que Alguns Vocês Seriam Aqui E Se Fossem Falar Cada De Vocês Falarem Sobre Isso Talvez Eu Terminaria Sete Da Da Doce Ou Sete Da Noite E Não Tenha Tem Para De Tudo Parado Que Cada Um Tenha Sua História De Vida Eu Parava Não Lembro De Ser Exatamente Que E Assim Comecei A Que Eu Passou E Conversava Sobre A Que Não Tem Conhecido Pai Eu Já Estava Só Na Certa Idade Bem Magrinho Pois Estava Já Tendo O Madraço Madurado Hoje Aparecido É Num dado Momento Da Minha Vida Eu Comecei A Pensar Sobre O Pai Que Eu Não Conheci Que Vareceu Quando Eu Tinha Um Ano De Vida E Eu Comecei A Pensar Tanto Na Pessoa Diante Pona De Deus Sanz Que É O Pai Eu Pensava Tanto Na Que Eu Não Conheci E Em Tanto Pensamento Meu Graças Se Triste Se E Em Me Essa Presença Do Meu Pai Mas Aquele Que É Soberano Não Permite O Eu Não Vou Ter Que Ele É Soberano Amém Ele É Soberano E Quando Eu Comecei A Triste Céu Pode Chorar Ele Espirei Fomos Falei Senhor O Que Estou Fazendo Obrigado Deus Obrigado Porque Obrigado Pai Que Eu Conheci O Senhor Sabe Todas As E Quando Eu Orei Essa Mata Foi Nítido Que O Espírito Consolou Me Me Deu Força Para Entender Que Deus Deu Contro Na Escritar Deus Tem O Controle Da Escritar Só Que Só Nos Parados Momentos Que Eu Pensei Existir Eu Paradeiro Em Momentos Que Pensei Existir Mas Por Que Cheguei Até Aqui Porque Jesus Não Desistiu Será Que Você Tem Um Digo Para Desistir O Que Está Aconte Com Você Para Onde Você Está Olhando Qual O Seu Corpo Tem Um Mês Que Você Olha Assim E Fala Não Cuida Mais Mais Que Quando Por Que Nós Falamos Não Aventamos Mais É Porque Nós Olhamos Para O Poco Errado Quanto Mais Você Olha Para Suas Traquezas Mais Prato Você Fica Quanto Mais Você Olha Para Os Teus Céculos Mais Incapaz Você Sente Quando Você Olha Para Os Seus Compreendas Maiores Deve Viva Quando Você Fala Para Sua Dois É Assim De Viva E Eu Sei Que Estou dizendo Quando Você Olha Para As De Exempições Que Você Vem Com Que Somos E Com Você Mesmo Você Vai Sinto Que Até Que É Pior Porque Tem Dois Seres Humanos Terridas Na Nossa História É A Gente Mesmo Próximo Sabe Aquele Próximo Que Você Chegou Perto De Ele Ele Dizia assim Eu Confio Em Você Esquecendo Que A Bíblia Diz Não De Todo O Tema Quando A Bíblia Diz Isso A Bíblia Dizia 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 Pessoas A Bíblia Está Dizia Não Coloque O teu Coração Em você Mesmo Não Coloque O teu Coração Em ninguém Mas Você Tentando Crer Na Pessoa E A Pessoa Te Excepcionou A Pessoa Está Em A Com Você Na Que Você Menos Esperava E Você Confia Tanto Na Pessoa Você Ficou Na Que Quase Se Reserva Presta Pensa Nisso O Que É Que Se 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 Pega 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 O que você Faça Olha Eu Confio Em você De todo Coração E a Bíblia Diz Não A Bíblia Diz Que Você Deve Amar A Deus De todo Coração E Nada Mais Diz É Amar Deus De Todo Coração Nem Você Deve Confiar Nem O Deve Vivar Pessoas Cacafam Pessoas Caem Mas Seu Deus Continua De Pé Amém O Nosso Deus Continua Sendo Nele Amém O Nosso Deus Continua Sendo Nele Vocês Podem Tela Cabeca Da vida Como Ele 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 Está Na Caverna Para Ele Ele Está Acabado Ele Está Olhando Para Si Pesso Ele Está Olhando Para Sim Constância Ele Está Olhando Para Que A Pro Pessoa Jesus Até Talvez Vou Matá-lo Senhor E Quando Ele Olhou Na Silêncio E Olhou Para Que A Promessa De Isabel Que Ia Matá-lo Ele Sentiu Acuado Acuado Sem 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 Com Medo Em Segundo Amém Deus Esse Tanto Vaco Que Quando Deus Se manifestou E O Algo Dei Perguntando O que Faz Ele I O que Faz Resumindo Ele A Diz Deus Oh Deus Eu Estou Sozinho Todos Me Costuraram Diante Marado Eu Estou Sozinho Deus Canta Elisa E Diz Faz A Mendo Assim Calma Elisa Calma Elisa As Mães Estão Com Uma Certeza Não Escreva Esse Capítulo O qual Você Está Pensando Elisa Tem Mais Sete Mil Em Pé Tem Mais Sete Mil Pessoas Que Não Concilio Amado Não Te Amado Você Não Está Com A É Interessante Que Deus Te Demora Para Eu E Assim Olha Eu Estou Por Você Para Dizer Que Ele Estava Sozinho Mas Deus Queria Dizer Tem Mais Sete Mil Que Estão De Fé Sabe Que É Isso Muitas Vez Você Olha Com a Sua Vida Cristã E Pode Achar Que Você É O Percebido Não Você É O Que Está Passando Por Batalhas Não Tem Muitos Que Passam Por Batalhas E Passam Batalhas Diárias Mas Tem Muitos Que Mesmo Passando Em Batalha Continuam De Pé Mas Eles Não Continuam De Pé Porque Eles São Não Falava A Bíblia Mas Porque Deus É Será que Você De Resistir Eu Olho A minha História Que Está Ilustrando Aqui A Constituição Também De Hoje E Eu Vou Para O De 1983 Na Idade Eu Vim Voltar Um Pouquinho Antes Eu Enam Até Vamos Voltar Mais Ou Menos Um Ano De 77 Talvez Um pouco Menos Do que Isso Quando Era Um Garotinho Desde Também Nós Temos Talvez Um Que Mais Do que Isso E Eu Estava Com Público Uma Igreja Lá Na Rede Santa Amara Cantando A Canção Baseada Em Aos Capítulo Nove Na Estrada Vida Pasco Onde Salvo Viajar Que Salvo Fazia Salvo Tava Perseguindo Ele Mas Se Deparou Com Jesus E Olha Mais Para História E Eu Hino De Uma Noção Que Já Cantei Aqui Se Não Precola Que Diz Assim Quando Tudo Pede A Senhora Viver Isso Lá De trás Eu Cantar Mas Eu Chego Em 83 Eu Chego Em 83 Sábado 17 17 De Setembro Parece São Diz Vocês Conhecem Essa parte Da minha História Mas Eu Quero Que Vocês Entrem Mais Do Deus Eu Olho Para Esse dia 17 De Setembro De 1963 Uma Da Tarde Eu Aponto Para Eu Tendo A Convite De Alguém Três Ou Melhor Eu Saio Casa Mais Ou Menos 1 15 Eu Estou No Bar 1 30 Da Tarde Pronto Para Ele Mas Dentro Do Meu Coração Tive Um Convite Para Ele Eu Vivo No Bar Até As 4 Da Tarde Mas Quando Estou Lá No Bar O Espírito Santo Trouxe De Volta Meu Coração Você De Um Convite Para Ele Fechando Mas Eu Saguei Daquele Bar Lavei As Minhas Mãos Na Casa De Minhas Avós Fui Para Pelo Enquanto Eu Tive Fechado Às Oito Hores Às 19 Hores Foi A Pé Às 19 Cinco Um Violão Daquele Pelo Estava Em Minhas Mãos Uma Pessoa Que Vivencia Antes Me Pediu Para Cantar Com As Canções Que Cantavam Eu Canter As Canções E Eu Quero Direi Com O Programo Aí Para Resafir Um Pouquinho O Culto Começou E Eu Continuei Com O Programo Os O Oficiais Instrumentistas Da Igreja Não Foram Para Admitir E O Violão Estava A Minha Jóus Eu Toquei A Que O Curbo Inteiro E Eu Eu Não Posso Descecer Jamais Do Convite Para Cantar Aqui No Mundo Só Deus É Se Deus A 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 Dicação Senhor Faz De Um Vasco Para Te Sendo 83 Resumindo Eu Vendo Da História E Eu Entro Num Templo Em Vila Terezinha No Ano De 1991 1991 1991 Dia Antecipando O Último Sábado Antes Do Dia 26 Antes Do Dia 26 Eu Sou Batizado No Espírito Santo Sabe Por que Deus Não Desistiu De Mim Mas A História Continua E Eu Vou Escrevendo A História Eu Vou Escrevendo A História Vou Vivendo A História E Nos Momentos Que Eu Quis Desistir Deus Está Com Amém Então Para finalizar Hoje Por favor Amém Será Que Você Tem Motivo Para Desistir O Que Foi Que Deus Fez Com Você Por Que Desistir De Deus Por Que Desistir Da Casa De Deus Por Que Desistir Olha O Que Jesus Fez Com Você E Quando Você Sentir Mais Fraco Do Que Todos Os Tratos Lembre-se Que Deus É Mais Forte Do Que Todos os Fortes Lembre-se Que Você Pode Todas As Coisas Naquele Que Você Lembre-se Que Deus Diz Eu Estar Com Você Todos Os Dias E Diz Certo Os Dias Será Agradável Aos Teor Vóricas Mas Quando Os Dias Não Forem Agradáveis Saiba Que Deus Será Com Você E Quando Os Dias Forem Agradáveis Deus Está Com Você Nunca Pense Que Você É Capaz Quem Te Capacita Para Viver Um Dia Agradável E O Desagradável É Deus Quem Sustenta É Deus Quem Domicípio Você É Deus Então Você Não Tem Motivo Para Resistir Você Não Tem Motivo Para Olhar Nem Para Esquerda Você Não Tem Motivo Para Retroxer É Chegado o tempo Que Você Estabelecemos O Nosso Ponto Aminal Jesus Diz Ainda Tenho Outras Ouvimos Haberá Um Só Repõe Um Só Pastor Sabe o que ele está dizendo Ele está dizendo Tiago Eu sou o pastor de Davi Sabe quem O pastor de Davi Falou Sou eu Eu sou o teu pastor Ele é o meu pastor Meu irmão E como o teu pastor Ele sabe cuidar De mais De ovelhas Queridas Nenhum Pastor Humano Sabe cuidar De ovelhas Queridas Pode Ajudar Mas Não Sabe o que Irmão Só Deus Meça O teu coração Tem Coisas Que se Vocês Tudessem Parar Para 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 Mas Tem Coisas Que Talvez Você Tendria Vergonha De Falar Tem Coisas Que se Eu pudesse Falei Para Vocês Mas Eu Tendria Vergonha De Falar Mas Deus Precisa Que Você Fale Ele Já Conhece O teu coração Por Saber Que Deus Conhece O teu coração Então Você Não Precisa O Dado Que Deus A Tua Fala Chame Deus Em Particular O Que É Chamar Deus Em Particular É Entender Deus Ele É O Teu Deus Presta Atenção Codivamente Ele É O Nosso Deus Mas Em Particular Você Tem Que Atenção O Salmista O Senhor É O Meu Pastor Então Chame Deus Em Particular Exponha Deus As Suas Flores Exponha Deus As Suas Traquezas E Saiba Seguinte Nós Nós Só Estamos Aqui Porque Deus Renova Mas Ele Corta Para Conmoço A Cada Manhã Nós Só Estamos Aqui Porque Deus Trabalha Vinte Quatro Hora Se Você Preferir Com Hora Esta Diariamente Por Você Nós Só Estamos Aqui Porque Quando O Digo Achou Que Você Está Vencido O Sangre Interventido Na O Espírito Santo O Espírito Santo Perdereu Por Você Como Seguinte Exerci Amíveis O Espírito Não Te Levou Aquele Que Não Te Exerci Aleluia O Espírito Santo Leva A Segura Ao E Seu Cristo Amém Presta Atenção Irmão O Espírito Santo Sempre Vai Levar A Igreja Ao Cristo E Quando A Igreja Se Volta Ao Cristo A Igreja Lua Ele Diz Esses Esses Parados Olha Presta Atenção No Mundo Vocês Têm Atenção Mas No Mercado Eu Venci O Mundo Quando Ele Diz Eu Venci O Mundo Sabe Sabe Quem Quer dizer Primeira João Primeira João Capítulo 4 Você É Capítulo 5 Quando Que Continua Continua E Essa É A Vitória Que Vence O Mundo A Nossa Fé Aí Deus Vence O Seguinte Que É Viver Víder Víder você é, pensa porque é nele que está a minha, que está a sua que está a nossa vida será que você tem motivo para eu desistir? será que você tem motivo para eu desistir? feito aquilo sem ser detalhista que eu não posso ser detalhista nesse instante eu começava com alguém sobre algumas situações que me trazem com muita tristeza e eu não vou poder ser detalhista aqui agora mas eu fiquei muito, muito preocupado e consequentemente muito triste com aquilo que eu observei nos últimos dias nas redes sociais eu só não vou dizer o que é, nem qual rede porque eu não quero expor ninguém mas eu estou falando de pessoas que aparentemente estão revistindo não são pessoas de longe são pessoas de perto pessoas parecidas como elas ou você não tem ideia de proximidade não são muitas pessoas que eu pego assim a passo, assim a pé eu estou falando de pessoas muito próxima eu estou falando de ovelhas que eu estou pastoreando só estou dizendo o que é que meu papel é o lugar mas estão desistindo aparentemente estão desistindo e sabe o que era? aparentemente as vezes eles estão desistindo porque elas estão focando o ponto errado quando você foca o ponto errado não tem jeito de você caminhar guarde isso nos próximos 200 anos da sua vida se você quiser a primeira pessoa que você não pode olhar é para você mesmo nunca olhe contra você você é pobre você é fraco e você é desistindo não confie em você não confie nas suas experiências nunca apresente um tomo rica espiritual para dizer que você pode confiar em você mesmo porque você está caindo ah, eu não tenho vivido a coisa não, não o que você viveu é uma experiência e no momento você está vivendo novas experiências você não pode viver na experiência do ontem mas você não precisa entender que a experiência de ontem a gente continua para novas experiências é o que você não viveu na vez não desista mas tem uma segunda pessoa que você pode olhar essa pessoa é qualquer outra que está aqui dentro qualquer outra na tua casa qualquer outra que está na tua área que você fale qualquer outra que faz parte da sua área que é isso? olhe só para Jesus Cristo o amor e o consumador de nossa vida você é competitivo para resistir ele não resistiu por você que Deus te abençoe Deus te abençoe amém? amém amém